E bandidos invadiram uma igreja evangélica em Arassatuba. Eles levaram todo o dinheiro que estava no cofre. Essa é a segunda vez que a igreja é assaltada. Agora os bandidos arrombaram as portas, entraram no escritório onde destruíram a central de alarmes e depois de arrombar o cofre saíram com aproximadamente 14 mil reais. De acordo com a polícia, o crime foi na madrugada de hoje. Apesar da igreja ficar em uma rua bastante movimentada, nenhuma testemunha viu a ação e ninguém foi preso.